No último sábado em Monte Carmelo aconteceu mais uma edição da resenha dos boleiros. Veja como foi. Mais um resenha dos boleiros, né? E sempre com o Vitinho junto, né? É, graças a Deus, né? Primeiro agradecer a Deus, né? Pela oportunidade, saúde, né? E, como é que diz, mais um ano junto com ele. Eu e ele aqui agora estava contando para saber quantos que a gente já veio, né? Acho que é a sétima minha e a sexta dele. Pedir a Deus que dá saúde para nós, né? Para que a gente possa estar sempre vindo, né? Estar compartilhando isso aqui com alegria maravilhosa. E, como é que diz, agradecer a Deus e dar um bom final de ano para nós, que esse ano foi maravilhoso demais. Vitinho, veterano de resenha? É, ué. Muito bom estar participando aqui na nossa resenha. É a segunda vez que eu joguei, das seis que eu vim. Você meteu a bola na trava lá, né? Foi. É. Faltou, saiu o gol. Só faltou, saiu o gol. E um goleiro defendeu. Na décima quinta edição, a gente está com a turma, né? Com o Rodrigo, o Thiago. E eu dou minha ajudinha por fora e todo mundo ajuda. É, a gente fica muito satisfeito. Foi bem organizado esse ano de novo e contamos com a mesma equipe, com os mesmos amigos. Então, a gente está muito feliz. A pelada hoje foi boa, descontraída e agora é a resenha. E nós estamos satisfeitos. Chegar aqui nessa figuraça, meu amigo Maurão. Maurão, chegou atrasado. Até agora está sem uniforme, meu irmão. Pois é, Cleito. Cheguei atrasado aí na resenha. Já estou saindo perdendo, né? Já estou perdendo um pouco de golo. Mas estava jogando um futebolzinho ali no operário, né? O que deu lá? O que deu lá? Deu a BB 3x1 no beco. Só alegria. Em cima do meu amigo, Maião. Maião César. Só alegria. Agora é só trocar de uniforme e partir para o ataque. Vai lá para a farda. Vou lá para a farda. Um monte sagrado. Chegar aqui nessa figuraça, meu amigo de coração. Diegão, estamos juntos, meu irmão? Estamos juntos sempre. Você sabe, aí. Resenha, só amigo. Cervejinha. O que mais que eu preciso, nego? Diegão de Casa Nova 2020? Casa Nova 2020. O Grêmio me abriu as portas. Vou para lá. Vou dar a minha vida assim como eu dei para o Carmelitano. Já tinha dito em entrevistas antes. É isso, cara. Eu quero buscar a oportunidade. Onde me der a oportunidade, eu vou e vou vestir a camisa. E tem gente aí que está rebaixado, né? Quem que é? Tem nego atrás das câmeras aqui. Está grilado, entendeu? Como é que é? A Rê Rê. O Cruzeiro vai jogar a Série B. Não adianta, não adianta. Pode grilar. Cruzeirense, me perdoe. Série B. Não, não, não. Sai uma modinha do Cruzeirense. A 2. Série A 2. Ah, não. Vai jogar a Série B. Vem cá, vem cá. Como é que é aquela música do Gustavo Lima? Fala comigo, bebê. Bebê. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Cada ano, nós mata um leão e vamos desse jeito. E que o ano que vem, que vem mais, resenha para nós. É isso que Deus quiser. A turma, todo mundo legal. Só falta um. Infelizmente, Jesus Cristo levou ele. Mas graças a Deus, o resto da turma está tudo aí. Entendeu? E quem não vem, vem a próxima que eu te garanto que vai ficar satisfeito. E é nós. Estamos juntos. É nós. Você lembrou bem. Muito bem lembrado, né? Mas a lembrança do foguetinho vai ser eterna, né? Ah, não. Infelizmente, cara, a partida dele pegou todo mundo de surpresa, cara. Eu não esperava. Até hoje me faz falta. Entendeu, Brinho? Mas às vezes eu estou no lugar, eu lembro dele diariamente. Entendeu? Mas Deus deu um bom lugar para ir lá e que a vida segue, né? A resenha tem algumas premiações específicas. Vicente Neto conseguiu a façanha de ser premiado em três categorias. Artilheiro, melhor jogador da resenha e goleiro menos vazado. Bertinho chamou. Vicente, vem ajudar nós no gol aqui. Falei, mora. Sou goleiro não, nunca joguei nessa posição, mas vou tentar ajudar. Fui fazendo as defesas, que eu nunca tinha feito. Pegou pênalti. Peguei dois pênaltis na primeira partida. Ganhei a vaga para o final do time. Beleza. E fui jogar. Depois a artilharia era... É normal. É normal. É tri. Tri artilheiro. E deu a consequência do melhor goleiro e do melhor artilheiro. Deu o craque da pelada. Deu o craque da pelada. Parabéns. Estou saindo aqui com três troféuzinhos e vou aumentar a estante. E o Bola Muxa dessa vez ficou com o Baiano Branco. Do jeito que eu falei ali, o pessoal ali, o Clertinho, eu acho que eles armou para mim, cara. Antes de começar o jogo, eu chutei uma bola ali treinando o meu menino no gol. A bola passou por uma altura assim, não é tão grande assim, acho que uns 10 metros para cima. Eles pegou, já avisou aquilo ali. Aí, por incrível que pareça, eu fui penalizado com aquele pênalti que eu perdi, né? Aí já juntou uma coisa com a outra e me deu esse troféu aqui. Sobrou troféu para você. Sobrou para mim. O ano que vem você passa para alguém. Estou na expectativa. Sonhando com 363 dias. Quantos dias dá? 366. 366? Doidinho para poder entregar para o outro. Fechando o ano com chave de ouro também, que é o mais importante. Reunir muita gente, que a gente se encontra só durante o futebol ou no ano. Muitas das vezes as pessoas vêm de fora, a gente só se encontra nessa data. É bom para reunir a galera, para ter harmonia também, para ter amizade, que é o mais importante. E não deixar de lembrar que nessa camiseta está estrela. Na caneca tem estrela, que nós temos uma estrela no céu, que é o Marquinho Foguetinho. E que ele sempre estará vivo nos nossos corações. E era uma pessoa que alegrava demais na nossa peça. Tanto é que tem um troféu alegria. Graças a você, que criou esse troféu para a gente, teve essa brilhante ideia. E mais tarde vai ser entregado também. E que lá em cima está olhando para nós e está nos abençoando. E para essa peça ter a maior harmonia possível. Todo mundo possa se alegrar com estar aqui, de estar encontrando os amigos, de estar festando. O desenho é nosso, graças a Deus, deu tudo certo. Feliz contar com a sua presença, do Márcio Júnior da TV Nova aqui com a gente. E graças a Deus está aí, cara. Essa felicidade, essa alegria da moçada. Teve um futebolzinho ali, né? Como sempre, a eleição dos melhores. Hoje foi só o melhor, né? E do pior. E mais uma vez, alegria de contar com todo mundo aqui. Rever os amigos. Bater um papo, brincar com aquele futebol. E a diversão agora. Mais uma resenha dos boleiros rolando aqui. A galera está animada, o sertanejo está bombando ali. Galera top, né? É, a galera está toda animada. Mas, peramente, temos que agradecer a Deus pela saúde, né? Está todo mundo aqui reunido de novo, novamente. E agora a galera está tomando aí e os anos já aumentaram, né? Rodriguinho e Thiago é diferenciado, né? É, o Rodriguinho e o Tripo têm que ir parabenizar. Organizar os dois, né? Que não é fácil mexer com gente. E organizar um evento desse nível, né? Parabéns aos dois. Juntei, Rodriguinho e o Tripo tem que ir. E nessa loucura de dizer que não te quero, Tô negando as aparências, E essas todas as evidências, Mas pra que viver fingindo, Se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, Chega de mentira, Chega de negar o meu desejo, Eu te quero mais de tudo, Eu preciso do seu beijo, Eu te entrego a minha vida, Pra você fazer o que quiser de mim, Só quero ouvir você dizer que sim.